Quem entrou lá, entrou pra quebrar tudo, hein? A reportagem, os detalhes do Balanço Geral. As imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito invadindo a escola municipal Lucília Ferrari, em Paissandu, no final da tarde de domingo. Ele primeiro tenta entrar por uma janela, mas não consegue. Em seguida, vai até esse corredor, onde ficam as salas de aula. E ali começa a quebrar as portas. Essas fotos mostram como as salas ficaram depois que ele arrombou os armários e revirou tudo o que havia dentro. Os materiais de alunos e professores foram jogados no chão e diversos estragos ficaram pelo caminho. Na janela que fica na parte administrativa, o ferro ficou todo retorcido. Ele tentou entrar na parte administrativa, forçando a grade. Aí ele não conseguiu, ele deu a volta aqui pelo pátio e acabou atiando fogo na porta da sala 2, danificou a porta toda. Em seguida, ele tentou arrombar mais duas portas. Mais uma ele conseguiu. Então, duas portas ficaram sem uso mesmo, toda danificada. Além de tentar furtar a escola, o que dá a impressão de que o suspeito veio realmente pra vandalizar o local, é que ele entrou naquela salinha onde ficam as zeladoras e ali pegou uma sobra de arroz doce. De lá, ele foi até onde ficam as salas de aula e simplesmente pegou o alimento e jogou tudo pelo chão. Essa outra foto mostra a comida jogada no chão da sala. Depois disso, o suspeito ainda pegou latas de tiner que haviam sido utilizadas na pintura da escola e atiou fogo nessa outra porta, que ficou parcialmente destruída. As salas haviam sido pintadas recentemente e a diretora chegou a fazer rifa para conseguir comprar o material. Pintor da prefeitura, cedido pela Secretaria de Educação, com uma promoção que a gente está fazendo. A gente pintou toda a escola por dentro, terminamos agora no dia 2 de pintar todas as portas. Ainda vamos pagar a promoção no fim da semana que vem e já estamos devendo porta de novo, infelizmente. O suspeito também arrombou o quadro de energia para conseguir desligar algumas câmeras de segurança e foi embora sem levar nada. Porém, cerca de três horas depois, esse CEMEI, que fica a apenas uma quadra da escola, também foi invadido. O suspeito entrou no local e chegou a quebrar as portas para tentar furtar aparelhos multimídia. Mas o alarme foi acionado e ele fugiu também sem levar nada. Só que deixou para trás o prejuízo. A suspeita é de que pode ter sido a mesma pessoa que entrou nos dois estabelecimentos de ensino de Paissandu. Provavelmente é o mesmo, né? Aí a imagem da câmara de segurança, que mostra a ação do beliante, está vendo aí, ó? Ele chega lá, chinelão no pé, bermudona, blusa com touca. Ali a gente tapou a imagem porque a gente não consegue saber se ele é maior ou menor, né? Porque a gente não tem noção de que se é maior ou menor, então para não correr no risco de alguma ação da justiça. Então a gente tapou o rosto, mas pelo jeito de andar, pela roupa que está utilizando, pela maneira de vestir ali. Coloca aí mais de novo lá, na câmara de segurança, olha lá, isso. Pelo andar, pelo jeitão aí. Você sabe quem é? Olha o telefone da polícia para você denunciar. 3-2-4-4-0-8-88. O beliante... Ele foi lá para fazer festa mesmo, para quebrar tudo. E o pior, tentar tacar fogo na escola. Porque se pega fogo naquela porta, de repente o fogo pega no fogo e aí queima tudo, né? Então tem que pegar ele antes que ele ia aprontar em outra escola, né? E aparentemente é ele que fez os dois estragos ali em Paissandu. A polícia já está com as imagens também e agora quer pegar o sujei. Aí, ó, essa porta... E aí, ó, essa porta...